Hora de lavar o chão e não com um paninho, mas com esse equipamento profissional. Mas o que pode haver escondido dentro de uma máquina de lavar? Se ela não é lavada regularmente, então é possível encontrar isso. E aqui está outro lugar ideal para coletar poeira. Que tipos de experimentos culinários foram realizados nesse forno? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Parece inacreditável, mas mesmo esse peitorio da janela pode ter sua aparência original restaurada. Cuidado, esse vídeo pode desencadear um ataque de espirros. E aí? E aí? E aí? E esses profissionais encontraram uma ventilação tão suja que um sapo estava se aquecendo na sujeira ao lado dela. E aí? E aí? O trabalho dos restauradores também se tornou mais fácil. Esse motor é limpo com um laser de 100 watts, removendo facilmente os restos de vários produtos químicos e outras sujeiras. E aqui eles usam um laser mais potente de 500 watts. O laser pode limpar fuligem e sujeira, por exemplo, após um incêndio. E aí? E aí? E aí? E aí? Hora de limpar os filtros da piscina. E aí? E aí? Já estes modelos de filtros são mais difíceis de lavar. Mas a tarefa foi cumprida com sucesso. E é assim que parece o processo de limpeza de uma moeda húngara, segundo o autor do vídeo. E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O PS4 ainda é definitivamente relevante, então bora deixá-lo apto para o funcionamento de novo. Dados os preços dos AirPods, é mais fácil sobreviver a esse procedimento do que comprar novos. Legenda Adriana Zanotto É assim que a mesma equipe limpa muros de concreto, é assim que mais de 30% do valor de um edifício é determinado por sua aparência. Essa mesa mais parece uma peça de queijo velho, hora de lavá-la corretamente. Se não limpar o ar-condicionado por muito tempo, seu interior ficará assim, e até os profissionais experientes terão muito trabalho para limpá-lo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Apenas algumas gotas de um produto especial salvarão essa churrasqueira da corrosão, ferrugem e sujeira. Agora é hora de limpar esse teclado. Contudo, ele esqueceu de fotografar o teclado antes de desmontá-lo, e por isso teve que pesquisar a posição das teclas no Google. Legenda Adriana Zanotto 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 Essa pobre Wrangler claramente já viu muita coisa. Chega a ser difícil descobrir sua cor original, mas não por muito tempo. Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos lá. Tais profissionais também se envolvem em tarefas mais complexas, como lavagem de caminhões, basculantes e outras máquinas pesadas. Tais profissionais. Tais profissionais.